Oi fofoqueiros, o Té acabou perdendo a paciência com a Renatinha e jogou água nela dentro do carro. Eu coloquei em câmera lenta pra vocês entenderem o momento que o Té literalmente perdeu a paciência. Ele começou a falar umas coisas com a Renatinha e a Renatinha começou a rebater, né? Você sabe como a Renatinha é afrontosa. Então ele não aguentou com o deboche da Renata e pegou a água que estava bebendo e jogou nela. Nem pensou, né? Não pensou que estava dentro do carro e o Ítalo ficou estatalado. Não teve nem reação. E olha só o momento que ele jogou água na Renatinha, sendo que a madrinha estava no meio. A madrinha chega tomou um susto no momento que ele jogou. Gente, o Té literalmente passou dos limites e olha só o estado da Renata e ele não quis pedir desculpa. E não fez nem questão de ficar em casa de castigo. O que vocês acharam? Dê a sua opinião porque eu acho que o Té deveria já ter votado pra cá de resíduos. Então confira o vídeo, assiste até o final e ative o sininho pra não perder nenhuma fofoca. Choque de fofoca! Está começando mais um vídeo. Cadê o resto das cria? Nenhuma está liberada, meu amor. Só eu. Até que tu não disse que todo mundo tinha terminado. Amor, você sabe o que é mentir? Eu menti pra você. Mandei uma mensagem no seu WhatsApp. Só eu estava liberada. Por que tu não espera pra me dar só uma volta, só uma viagem? Não, dê duas ou manda alguém pra me buscar. Vou não. Sabe desde que hora que eu estou esperando ali? Desde quatro e meia esperando o povo sair. Ninguém saiu até agora. Estou pensando não, meu amor. Bora. Ai, oi, gente. Não quero esperar, pai. Todo mundo junto, o que ele faz? Quer esperar aqui? Porque vão demorar tanto. Hoje a gente tem quatro provas. Quantas? Eu só tive duas. Quatro. E eu só tive duas. Ai, como é bom mentir. Caiu na minha lábia. Ai, eu amo. Estamos voltando pra buscar as crias. Peguei uma alguinha no posto, um chicletezinho. Ai, eu tô voltando de novo pra buscar as crias. Vou deixar você em casa. Oxe. E o que é que deu a ver? Pronto. Quem mentir é que tá debochando. Ai, quando tu sair daqui agora, eu passo, deixando lá no... Que peninha, porque eu menti. Ai, tu nunca menti na tua vida. Só que faltava. Não pode mentir, não. Pode não. Eu tenho filha que é a que mais mentir na vida toda. E tu não faz isso. Comigo. Se eu não... Meu amor, fica lá, dona sua. Meu amor, eu tô dizendo que eu não menti pra minha mãe. Quando eu faço merda, eu não menti pra ela não, amor. Ninguém quer saber. Repara. Eita. Tá vivendo como é as coisas. Só me critica nessa minha vida. Não é nem ela que eu tô falando, tá? Nem é mesmo. Ela tá falando com o preto a rara e eu sabia não, amor. Só que falava com você, menina. Meu Deus do céu. Deixi ela, viu? Deixi ela. Pode mexer, amor. Comigo ao contrário de mexer o cabelo cortado, meu querido. Peço desculpa pra ela agora, Té. Agora. Mandaram pedir primeiro que eu tava nem falando com ela. Peço desculpa, Renata, agora. Não, desculpa. O que fez comigo não é não desculpa. É, pra ter feito isso com o bichinho, não, Té. Terminado de buscar as crianças, vai pra... Aí eu tenho mais vezes falar bostinha. Você vai pra casa ficar de cachimbo. Não vai sair pra jantar com todo mundo, não. Porque eu joguei água nela. É, e porque tá mentindo. Esse tanto de água... Foi. Essa dessa luz aí. Vai, essa dessa luz. Mas agora eu não sou mais. Não tem uma treta do nada aqui no carro. Eu cheguei pra gravar e pra cagar a sua cara. E quem está perguntando se você veio da rua ou se deixou de vir? Gente, eu vou começar aqui com o Té. Agora eu posso ir pra casa com o Sentido. Se a gente não ia, mas agora eu posso ir. Olha, sua filha linda é maravilhosa. Eu vou resolver, filha. Vai ter volta o que você fez com ela, viu? Vai ter volta. Vamos ver, então. Sustenta o BO, viu? Sustenta o BO. Tá bom. Sustenta o BO. Pronto. Vai fazer o que, filha, com ele? Hoje minha voz de cartas. Ele não vai dormir. Nem que se... Não se chama Renata mais, gente, viu? Se chama cabulosa. Vou mostrar que eu sou uma mulher, caralho. Tu vai fazer o que? Diga logo o povo. Cortar o cabelo dele. Pronto, aguarda, hein? Careca e picado. Porque se você cortar no cabelo dele, você vai ficar careca também. Vão ficar duas carecas iguais. Bora lá. Vai ter jogo. Tem dinheiro pra quê, amor? Tem dinheiro pra quê? Tem dinheiro pra quê? Pra colocar o ex. Conto o cara. Sustenta, viu? Sustenta, meu amor. Pronto. Sustenta. Tá certo. Tá com inveja. Sustenta, por que não vai pro hospital, é? Caralho. Vamos lá pra trás, que as crias chegaram. E aí, futuro de meu país? E aí, mulher. O que é isso, hein? Isso é uma olhadeira aqui. Té. Olha o estado de Renata. Meu Deus. Como foram as provas? Quem me fala, infelizmente. Tô complicado. Duas ou... Foi boa? Cadê? Dá uma estudadazinha em vocês. Viu como é que estão na sala? Tem atividade, tem trabalho pra fazer também. Que lindo essa tenharia também, amor. É, mudou o assunto, não. Então, mas aí... Obrigada. Aí, como eu tenho que fazer uma atividade, porque como eu cheguei, ia sair e entrei de novo, aí o professor falou pra me relaxar, aí eu entreguei, ele disse, não precisa ficar assim, não. Aí você faz uma atividade e depois me entrega, mas tá bom. Mal que ele tá respondendo da prova, né? Não dá pra chegar com as notas aqui. Clima caótico das notas, viu? Meu Deus. Complicada. Agora, surfista, matemática... Abateu, viu? Ele deu uma rasteira na gente com matemática. Ele começou a fazer as provas e fez todos os cálculos. A folha dele tinha que pegar outra folha, porque não cabia tanto cálculo que ele fez. Ah, a professora fez. Isso é uma prova? Isso é um ininteligente? Isso é um estudioso? Eles começaram a elogiar, eles quase me soltaram na sala. Aí eu... Passado. Fique chocada. Ele não tá aqui porque ele vai pro AP, né? Já foi com o Té. Minha linda, como foi as provas? Minha linda, olha, hoje eu me estressei tanto hoje. Eu chorei de ódio na sala hoje. Porque a prova tava tão difícil, tão difícil. Eu fiquei, ó... Essa foi o que aconteceu. Eu não consegui responder as três provas. Porque não deu tempo. Porque eu fiquei de porinha, assim, lendo, relendo. Lendo, relendo. E eu martelando, martelando, martelando. Não respondi a prova. Entreguei a prova em branco. E eu entreguei duas. Só respondi uma, que foi de história. Em tudo. Respondei a metade em biologia. Respondei a metade em biologia. E deixei duas em matemática. Ou seja, é aprovada em biologia e matemática? Não. É aprovada não. É, porque se já... Quantas questões tem a prova? Hã? Dez. Então, duas já sabe que já não tem. O resto não sabe se acertou. Não, mulher. Relaxa. Biologia custou dinheiro, completa. Então você tá afilando por alguém que é da frente... Claro que não vai ser aí. Que estudar matemática. Você não sabe, amor. Deixa o seu truque. Então vai dar certo. É, vai. Ok.